recadinho da mara eu estou aqui com a bíblia alfabeto e com esse mural que tem uma pergunta para você tem convite para você que é vamos conhecer mais da bíblia vamos e é o recadinho da mara que a gente pega a bíblia amanhã vamos lá vamos lá conhecer mais sobre a bíblia a gente vai ver hoje o capítulo 4 de filipenses é nosso versículo tá no capítulo 4 filipenses está no novo testamento o número grandão é o 4 e o pequenininho é o 13 então filipenses 413 e olha o que esse texto lindo diz para gente eles assim ó posso todas as coisas naquele que me fortalece filipenses 413 vamos falar juntos posso todas as coisas naquele que me fortalece filipenses 413 é a gente pode voltar às aulas a gente pode enfrentar as dificuldades a gente pode fazer novos amigos a gente pode mudar de escola a gente pode fazer todas as coisas porque não esqueça a nossa volta às aulas a gente não está sozinho a gente está com Jesus e com Jesus nós podemos todas as coisas porque ele nos fortalece ai que lindo esse texto bíblico não é verdade é verdade